Fala nação flamenguista, olha o que saiu na mídia. Neto faz promessa comprometedora ao confirmar Vítor Pereira no Flamengo. Apresentador subiu o tom ao dar detalhes sobre a movimentação feita pelo mais querido com o ex-técnico do Corinthians. Nação inscreva-se no canal e deixe o like, para não perder as últimas notícias do nosso mendão. O Flamengo optou por não renovar com Dorival Júnior, mesmo que o treinador tenha conquistado dois títulos extremamente importantes e ajudado diretamente na recuperação em 2022. Em decorrência disso, a diretoria já está com conversas avançadíssimas com Vítor Pereira, que alegou problemas familiares e deixou o Corinthians recentemente. Essa situação gerou revolta em Neto, que subiu o tom. Eu liguei para o Dorival Júnior. Desculpa, Dorival Júnior, eu vou ter que falar dessa vez. Eu liguei para o Dorival, eu falo pica-pau. Eu falei, pica-pau, o que que acontece? Ele respondeu, Neto, eles não me ligam mais. E dia 17 de novembro contrataram o Vítor Pereira, revelou o apresentador, que não parou por aí e trouxe mais informações. Como que eu sei a data, hein? 17 de novembro contrataram o Vítor. E aí o Vítor foi para a Bahia, e o Marcos Braz foi lá em Salvador. Contrataram o Vítor Pereira. Eu não vou falar ainda, tudo o que tenho para dizer, enquanto não assinar. Eu só vou falar dele quando assinar, contou o ex-camisa 10 do Corinthians, no programa Baita Amigos, da Band. Sempre polêmico, Neto prosseguiu com informações sobre o assunto, trazendo ainda mais polêmica. Você vai ver o que eu vou fazer com o Vítor Pereira, se ele for para o Flamengo. Sabe por que eu não falei até agora? Porque ele ainda não assinou. Ele tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro. Aí, eu vou falar e colocar tudo o que tenho para colocar nos donos da bola e no Baita Amigos, disse, completando. Eu vou acabar com um monte de gente. Eu vou arrebentar. Nós sempre protegemos as pessoas quando fazem um bom trabalho, mas Judas... Já chega Judas, né? Mas treinador tem pouca moral. Clube de futebol tem pouca moral, em tom de ameaça, trazendo comentários negativos de torcedores na web, enquanto outros não discordam da postura do comunicador. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Flamengo.